Boa tarde galera, galera do grupo, sabadão dia 13, aqui no sangrador do açúcar de seda. Olha a ideia de Viana, é longe meu amigo, a água, olha o matagal aí. Viana tomando banho ali do outro lado, na parte do sangrador aqui. Boa tarde aí a todos do grupo, é o açúcar de seda na cidade aqui de Quixadá galera. É a parte do sangrador do açúcar de seda. Viana tomando banho ali. Alôzão por Firminas Pedição também, por Wanderlei. Tchau. 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 Tchau.